Atenção juventude de Brasília, o setor de animação vocacional SAVE convida todos para participar do maior evento de todos os tempos, a 13ª Jornada Vocacional, que irá acontecer no dia 17 de abril, a partir das 8h30 da manhã, no Uniceub 707-907, na Asa Norte. Nesse dia especial, teremos muita música, animação, praça vocacional, confissões, adoração, santa missa e muito mais. Venha conhecer os diferentes carismas da nossa igreja e viver momentos inesquecíveis com Deus na 13ª Jornada Vocacional. Maiores informações pelo telefone 8615-7953.